A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou ré a influenciadora Natália Becker pela morte do empresário de Pirassununga após um peeling de fenol. A mulher é dona da clínica de beleza que Henrique Chagas morreu no último dia 3 de junho durante o tratamento no rosto. O laudo apontou que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória após inalar o produto tóxico. Natália continuará respondendo ao crime em liberdade. A defesa da influenciadora não se manifestou sobre a decisão.